Este é o pão, gente, anti-inflamatório para sua reposição hormonal se você está na menopausa. Gente, eu acabei de fazer, tem toda a receitinha aí que você pode estar acompanhando. Por que o pão anti-inflamatório, gente? De opção como café da manhã e também como a merenda. É um pão, gente, que tem linhaça, chia e tem todos os componentes para você tratar os seus sintomas na menopausa. Porque a menopausa não é uma doença, mas se você está cada dia alimentando com alimento fitoestrógeno, como se fosse a sua reposição hormonal natural, seu sintoma não chegará e se você tem, passará. Esse pão, gente, você vai ver já já a receitinha aí. Simplesmente eu quero que você olhe, gente, a textura desse pão maravilhoso que é anti-inflamatório para você que está na menopausa. O que eu vou fazer? Eu cortei ele assim em rodelinha, eu vou congelar e todo dia, gente, eu vou ter aqui o meu cafezinho da manhã, saudável, não vou ficar inchada, vai desinflamar e ainda vai me ajudar nos meus problemas, como por exemplo, problemas de cardiovasculares, vai me ajudar também no meu colesterol alto e também fora o ômega 3 que tem na chia, fora as vitaminas que tem na linhaça, tem o óleo de coco também, que é muito bom para o nosso coração e para nossas veias. Eu preparei para vocês aqui uma manteiga, eu chamo de manteiga, que é de abacate. Eu peguei abacate, macei bem abacate e coloquei, sabe o que, gente, um pouquinho de limão, um pouquinho de óleo de oliva e já está, tá bom? E você pode colocar o que você tem na sua casa. Abacate, ele tem muito ômega 3 e é muito bom para o nosso coração e vai ter que ajudar você também na sua reposição hormonal, porque são alimentos fitoestrogênicos. Então, gente, aqui eu tenho, vamos, como que é a hora da merenda, e que eu vou pegar aqui meu pedacinho de pão, aqui, olha que maravilha para vocês verem bem de pertinho, que delicioso, que vocês podem fazer em 5 minutos, a farinha integral, não é farinha refinada, que incha sua barriga e você vai acrescentar aqui no seu pãozinho, gente, o que vocês quiserem. Vocês podem colocar aqui um pouquinho também de tomate, vocês podem colocar aqui presunto, eu coloco sempre presunto espanhol, não? Um pouco, tá vendo? Que maravilha! Aí, gente, merenda melhor, café da manhã, quem falou que você vai ficar inchada? Quem falou que você vai ficar inchada com esse pãozinho aqui, gente? É um pão anti-inflamatório! E principalmente para você que está na menopausa e pode também para quem não está na menopausa. Agora, vamos provar essa delícia de pão? Hum! Hum, 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 hum! De-li-ci-oso! Hum! Então, gente, você já acabou de ver esse pãozinho anti-inflamatório, que a receitinha está tudo aí para vocês fazerem, para a sua reposição hormonal, gente, aproveita, se inscreve no nosso canal, deixa seu joinha, deixa aí seu comentário também, vai lá fazer, porque é um pão com o ingrediente que você tem na casa de vocês. Se você não tem a chia, é chia, vou ter que falar o que ingrediente que há aí. Chia, linhaça, farinha integral, fermento, óleo de coco, pode ser óleo de oliva também, e uma pitadinha de sal, e já está, gente. A preparação, ir para o forno 180, e levar no forno 180, levando o seu forno aí, gente, a 180 grados, e, gente, ir desfrutar dessa maravilha de pão todo dia, gente, anti-inflamatório, não vai ficar com a barriga inchada, vai até ajudar você a tratar muitíssimos sintomas da menopausa, se você está aí correndo atrás de pastilhas e de remédio sintético, porque a menopausa cura com alimentação, com atividade física, e com chás, chás e chás. Vamos preparar um pãozinho anti-inflamatório para a nossa reposição hormonal. Bem-vindo a Saber Vivir na Menopausa. Eu estou 13 anos na menopausa e eu posso hablar. E hoje eu vou compartilhar com vocês meu pãozinho que eu faço cada dia para a minha reposição hormonal de opção de café da manhã. Fica até o final, deixa seu comentário, seu joinha aí, e se inscreve no nosso canal Saber Viver na Menopausa. Ai, Anete, vamos começar com a receita? O que é isso? Primeiramente, gente, eu tenho aqui a chia. A chia ficou de molho na água, gente, mais ou menos duas ou três horas. A chia tem muito benefício para a sua saúde. Ele é anti-inflamatório e te ajuda você na sua reposição hormonal. Vamos colocar aqui, gente, pelo menos vamos colocar o que eu tenho aqui, o que vale aqui, gente, esse copinho cheio, meio copo, aqui tem mais ou menos meio copo de linhaça. Vamos colocar aqui, vamos colocar aqui no nosso copo da nossa vasilhinha, tá bom? Em segundo, sabe o que vamos fazer, gente? Vamos saber que esse aqui é a linhaça moída, esse aqui é a chia e esse é a linhaça. Esse aqui, gente, é um meio copo que equivale da farinha de linhaça. E vamos colocar aqui também, aqui na nossa vasilha. A hora, sabe o que vamos fazer, gente? Vamos colocar aqui meio copo também de farinha integral, tá bom? Que também contém a farinha integral, contém a veia. E vamos colocar aqui no nosso, na nossa vasilhinha. Aqui, a hora vamos dar uma mexidinha. Esse pão tem outro benefício porque a farinha de linhaça, gente, ele serve pra reposição hormonal, pra TPM, vai te ajudar você a baixar o seu colesterol e também ajudar você a defecar. Eu tô fazendo esse pão, esse pãozinho de anti-inflamatório porque hoje eu tô um pouquinho inchada. Então, eu quero te empanhar, tomar meu café da manhã com um pãozinho bem desinflamatório e também, assim, ativar os meus hormônios e ir cuidando da minha reposição hormonal que é natural, que é melhor pra você que está na menopausa, como eu, faz 13 anos. Vamos colocar aqui também uma pitadinha de sal. E também, gente, não pode faltar o nosso óleo de coco orgânico natural. Eu vou colocar aqui, gente, uma quantidade boa, que mais ou menos, mais duas ou três filhas, dependendo da quantidade aí. Eu coloco assim, despejo, tá bom? Aí, a hora vamos mexer, bem mexidinho. A hora vamos colocar um pouquinho de água morna. E também eu vou colocar aqui, gente, um pouquinho também do nosso fermento aqui, que já estava aí. E vamos mexer, colocar a mão na massa. Se você gosta de vídeo, se inscreve aí, deixa seu joinha também, gente. Nós estamos aqui em Saber Viver na Menopausa, onde eu comparto a minha experiência, a minha alimentação, o que eu faço cada dia, para a minha estar pletórica. Porque se você não faz sua reposição hormonal, não cuida da sua saúde, gente, fica muito difícil você levar uma menopausa tranquila. Porque a menopausa não é uma doença, simplesmente os sintomas que pode chegar a qualquer momento, que pode te prejudicar o seu dia a dia. Esse pão, ele é inflamatório porque ele se contém em alimento, gente, que é desinflamatório para o nosso organismo que está na menopausa, e também alimento fitoestrógeno, e que vai te ajudar você na reposição hormonal. Já tem aqui o nosso pão aqui, agora vamos colocar aqui em cima, gente, para poder colocar aqui. Agora com a mão bem limpa, vamos aqui mexer ele um pouquinho aqui, porque ele vai ficar um pouquinho molinho, ele está um pouquinho molinho, porque é da chia que eu coloquei, e a chia, gente, que está... E a chia, ele é um pouco assim homogêneo, não? Está vendo? É uma massa deliciosa, eu sempre faço para os meus cafés da manhã, e ele fica uma delícia, gente, está vendo? Está vendo, olha aí, que maravilha de pãozinho, de pão. Está vendo? Vamos colocar aqui, e se você gosta, gente, de cuidar da sua saúde, agora eu tenho aqui uma forma com papel vegetal, e eu vou colocar aqui dentro. Já tenho aqui o pãozinho aqui dentro, gente, vou colocar um pouquinho de gelinha, e alguns granos por cima, e já coloco no forno por 180 grados, e já mostro para vocês esse pãozinho anti-inflamatório para que, gente? Para você, para ajudar, para ajudar você na sua reposição hormonal e opção para café da manhã. Tá bom? Ficam todas as propriedades que você precisa se você está na menopausa. Ficam todas as propriedades que você está na menopausa.